Olá pessoal, eu sou o Marcelo Santos e hoje trago uma ferramenta para a criação de vídeos animados com inteligência artificial de maneira totalmente gratuita. Então, se este vídeo estiver ajudando você de qualquer forma, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho. Bom, então chega de enrolação, vamos ao vídeo. Bom pessoal, dando continuidade ao nosso vídeo, para nós começarmos aqui a criar o nosso vídeo animado utilizando inteligência artificial, nós vamos utilizar a plataforma do Canva. Muitos já conhecem, mas muitos também não sabem que o Canva tem essa possibilidade aqui para estar criando vídeos animados aqui dentro. E o melhor de tudo, de maneira gratuita e ilimitada. Então, para nós estarmos iniciando aqui o nosso projeto, nós vamos estar selecionando aqui essa opção de vídeo, 1920x1080, criar um design em branco. O link da ferramenta vai estar na descrição do vídeo. Assim que vocês clicarem ali e criarem o design em branco, vocês vão selecionar essa ferramenta aqui. Mas essa ferramenta não esteja aparecendo aqui para vocês, vocês selecionem aqui em apps. Aí ela vai aparecer aqui, tá pessoal? Vocês selecionem ela aqui e vai vir para cá. Aí seleciona ela aqui e aqui a gente tem a possibilidade de estar criando imagens, né? De acordo com o prompt que a gente coloca aqui dentro do Canva. Aí as cenas aqui pessoal, a gente adiciona quantas cenas a gente quer. É, também dá para aumentar a duração da cena. É de acordo com o que a gente precisa aqui. Então, eu já tenho um prompt aqui, que eu já tinha feito para utilizar no nosso vídeo de hoje. Vou copiar o prompt aqui. Colar aqui na caixinha. E aqui pessoal, a gente seleciona aqui qual é a proporção que a gente quer a imagem. Colocar aqui paisagem. Com o prompt lá na caixinha, selecionado paisagem aqui. Vou pedir para criar a imagem. É, ele cria rápido até a imagem, tá pessoal? Pode ser que às vezes demore, mas geralmente ele cria bem rápido. Vocês podem ver, criou bem rápido a imagem. Aí pessoal, caso vocês não gostem das imagens que foram geradas nessa vez aqui, que vocês pediram para gerar. Peçam para gerar novamente, até vocês conseguirem as imagens ideais para o projeto de vocês, tá? Essas imagens aqui, quando a gente gera, elas vêm aqui para uploads, ó. Elas ficam aqui em uploads, ó. Podem ver aqui, ó. Que está aqui a imagem que eu acabei de gerar lá, ó. É a mesma imagem, ó pessoal. Eu não vou utilizar essas imagens que foram geradas agora. Vou utilizar as imagens que eu tinha gerado antes. Adicionando o meu projeto aqui. Adicionar essa imagem aqui. E aqui. Aí. Agora aqui, a gente pode adicionar mais uma cena. E adicionar outra imagem. Aqui vocês podem criar a animação de vocês com quantas cenas vocês quiserem, né? Podem também aumentar o tempo aqui das cenas, caso seja do interesse de vocês. Aqui, ó. Aqui em cima vai passando a soma dos tempos das cenas aqui, né? Essas duas cenas de cinco segundos vai dar dez segundos, ó. Bom, feita essa parte aqui, vamos passar para a próxima parte aqui do nosso vídeo animado agora com inteligência artificial. Agora, pessoal, a gente vai estar adicionando aqui nas nossas cenas os nossos personagens. Para isso, a gente vai estar selecionando aqui a opção elementos. E aqui nessa caixinha, a gente vai estar procurando aqui pelo elemento que a gente quer, né? No caso aqui. A gente pode estar pesquisando, né? Selecionar aqui, por exemplo. Por exemplo, menina africana. Também vai aparecer várias opções aqui. Aqui em ver tudo, ó. E abre um leque de possibilidades. São muitas possibilidades mesmo. Vocês podem estar utilizando os personagens aqui. Tem muitos que são pagos, mas tem muitos gratuitos também. E além disso, vocês podem trazer os personagens de vocês aí de fora também da plataforma aqui do Canva, tá? Para vocês fazerem o upload aqui e utilizar normalmente os personagens, os projetos de vocês. Então, eu vou selecionar aqui. Então, eu vou selecionar aqui. Agora, eu vou selecionar aqui da tela. E agora, a gente precisa adicionar a fala aqui da personagem, né? Poderia já pegar direto aqui, mas a gente pode pegar e escolher aqui também mais, ó pessoal. Tem várias opções aqui, né? Estou utilizando esse aqui, por exemplo, ó. Arrastar aqui para perto da boca dela. Vamos mudar a cor. Tem aqui uma cor radiante. E aqui, vamos adicionar um texto. Aqui um texto de exemplo. Vamos inserir um título. Exemplo, adoro ir para a escola. Vamos diminuir o tamanho do texto. Maior a caixinha aqui. Centralizar e vamos mudar a cor. Pontinho. Agora, pessoal, a gente precisa estar adicionando um movimento aqui para o nosso personagem e para a nossa fala do personagem, né? Para isso, a gente vai estar agrupando aqui os dois elementos aqui da nossa cena. Que é o balão ali da fala e mais o personagem. Vamos selecionar os dois. Vamos mandar agrupar. Com ambos agrupados, vamos vir aqui em animar, selecionar o elemento aqui, né? Vamos vir aqui em animar. Vamos clicar aqui na abelhinha. Vamos apertar a tecla shift do nosso teclado. E vamos arrastar aqui o nosso elemento. Fazendo o trajeto que a gente quer que ele faça aqui na nossa cena. Pontinho, galera. Ele trouxe aqui a movimentação para o nosso elemento, né? Vamos ver aqui. Vamos dar um play. Passou para a segunda cena, que ainda não tem nenhum elemento, né? Vamos estar adicionando um elemento aqui na nossa segunda cena. Vamos vir aqui em elementos. Prontinho aqui, pessoal. Adicionei a segunda cena. Tem um corte no vídeo para mostrar para vocês. Vai se tornar um vídeo muito longo, né? Vou botar para rodar aqui para vocês verem. Pronto. Beleza, é isso aí. Agora aqui vocês podem ainda melhorar esse vídeo, claro, né? Vocês podem estar adicionando aqui uma transição, caso seja de interesse de vocês. Podem estar adicionando uma transição aqui, né? Vou ver, por exemplo. Vou botar para rodar aqui os dois. Vamos ver como é que vai ficar. E ainda pode estar adicionando uma música de fundo, né, pessoal? Ou algum efeito especial aí, tipo de pássaro, alguma coisa assim. Então, o vídeo de hoje é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho e deixe seu like. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.